Olá, eu sou Luiz Felipe Bueno, professor da Unifesp, matemático de formação e com atuação em pesquisa operacional, que é um ramo da ciência para melhor tomada de decisão. Então, nesse projeto, a gente desenvolveu algoritmos e formulações matemáticas novas para o distanciamento entre pessoas em salas, que pode ser, por exemplo, sala de aula de alunos ou até mesmo salas de esperas em hospitais, ou como alocar pessoas o mais distante possível, por exemplo, em eventos esportivos, em estádios ou auditórios também. Então, a gente, além de desenvolver métodos novos, formulações novas e algoritmos novos, a gente também desenvolveu uma ferramenta, um site, onde o usuário está aberto ao público, a todo mundo, pode acessar e resolver. Então, a gente já teve mais de 3 mil salas feitas por pessoas de escola resolvendo esse problema. E é interessante também a gente notar que este problema tem ligação com o problema que nosso grupo já teve envolvido, que é o de empacotamento de proteínas, que tem, por exemplo, aplicações em desenvolvimento de remédios novos, e também poderia ter alguma aplicação aí para a COVID. Matematicamente, isso é um problema parecido. Então, os envolvimentos de formulações novas que a gente conseguiu agora conversam com outro problema e a gente herdou muito do nosso aprendizado nesse empacotamento para poder fazer o problema de agora. Então, a gente quer colocar os alunos dentro da sala o mais afastados possível. Então, por exemplo, aqui eu tenho, ilustrando aqui no site, quando a gente colocou as dimensões da sala de 5 por 7 com o tamanho da carteira de meio metro e coloquei aqui 12 alunos dentro de uma sala. Eu coloco em calcular e o programa devolve para a gente qual que é o posicionamento dos alunos para que seja o mais afastado possível. Isso é feito muito rápido, se a gente viu ali que a gente clica em calcular e o problema já é resolvido. Isso porque a gente desenvolveu algoritmos mais eficientes possíveis do que eu que já tinha. Aqui o nosso ponto de aplicação, quando eu coloquei aqui que eu não posso mover as carteiras eu clico em calcular e aí ele me diz, então aqui eu já tinha, por exemplo, um auditório com as fileiras fixas e eu vejo aonde eu tenho que colocar os alunos ou não. Então, para esse problema de onde eu tenho auditórios ou eventos esportivos, onde as carteiras estão fixas, foi usada uma técnica que se chama BIMPAC, que foi desenvolvida principalmente por um grupo português que a gente tem bastante contato, principalmente através do professor Chaves. Então, foram feitas algumas adaptações para poder encaixar aqui com o problema que a gente tem interesse. Já nas carteiras livres, aí sim a gente teve mais avanços mesmo científicos, no sentido da gente conseguir provar coisas novas para a formulação nova e isso resultar em algoritmos mais eficientes, inclusive com aplicações nas outras... podendo ter aplicações nas outras ferramentas que a gente desenvolve no nosso grupo. Então, é isso, muito obrigado por assistirem esse vídeo, muito obrigado aí à FAPESP pela oportunidade de divulgação e pelo todo o suporte que a gente tem, né, aí com a ciência básica, matemática, né, desenvolvendo coisas novas de matemática, resultando em aplicações aí para a sociedade. Muito obrigado. Obrigado.